Durante o nosso percurso, todos temos de tomar decisões. Umas mais importantes do que as outras. Não existindo certo, nem errado. Apenas o caminho. Quer respostas? Já! A vida é feita de escolhas. Cabe-nos enfrentar as consequências. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas.